Aqui está Hugo Barreto, bem-vindo para mais um dia cheio de tecnologias novas aqui para nós vermos. É verdade. Nós adoramos. Nós adoramos. Os teus melhores segmentos. Olha, se há coisa que há boa na SIC, é o segmento da SIC. Ah, mas antes de começar, qual é que é o teu programa por fim de sempre da SIC? Epá, isso é uma grande cena, deixa-me pensar. Curso de circuito, pá. Ah, sim, curso de circuito. Ah, não me estava a lembrar desse. Nem pedi-lhes isso. Não, eu ia dizer-te uma coisa um pouco mais atrás, não é? Antes de haver mesmo a SIC radical, agora sim, sem dúvida, sem dúvida, abafou qualquer outro. Ok, pronto. E agora então está ótimo, mesmo uma malta que está a apresentar, impecável. Mesmo, por acaso. Vestas novas caras, pá. É verdade. Olha, o que é que temos cá hoje? Então, vamos começar. Olha, começo já aqui por o Apple Watch, o 6. Pronto, esta é a nova versão. Só há pouco tempo é que eu tive aqui a possibilidade de experimentar este equipamento. Então deixa-me só aqui mostrar-te. Obviamente que tem aquelas cores incríveis que nós já estamos habituados neste tipo de equipamentos. Não só o ecrã, ele vale a qualidade. Mas só é porque não acerta, porque hoje domingo de manhã não são 18 e 7. Ah, pois é, pois é. Não, mas isto está aqui diferente. Vou só aqui passar para vocês, para vocês experimentarem. Mas, basicamente, tens um equipamento que não só faz uma excelente combinação com o iPhone. E, portanto, esse é, digamos, o único ponto que eu ia mencionar. Ele só é compatível com o iPhone, ok? Mas, até tens a possibilidade de fazer um eletrocardiograma, um ECG, portanto, e saber a pressão sanguínea. Exatamente. Portanto, precisavas parametrizar aqui alguns dados. Na aplicação, em primeiro lugar, precisas calibrar para cada pessoa, portanto, para cada pessoa. Acho que fica bem. Podem só mostrar. Mais apertado? Sem dúvida, acho que vai ficar bem. Acho que vai ficar bem. Gosto de falar assim. Não. Ele assim não faz aquela medição que eu estava... Claro. Não, mas acho que está muito completo. E, novamente, acho que acaba por ser um equipamento que combina bem o modo smartwatch com o foco também. Quem gosta de exercício faz a captura de toda a informação e é muito preciso, portanto... E dá para falar ao telefone. E dá para falar ao telefone, exatamente. Isso é a coisa mais incrível. Eu, no outro dia, estava a ver uma amiga minha a falar para o relógio assim. Está louca, está doida. Exatamente. Mas, como é que sou burro? Aliás, há uma nova versão agora que tu nem precisas ter o smartphone contigo. Portanto, é só mesmo o equipamento. Ele tem mesmo o cartão. Sim, atende-se. Exatamente. Porque esse já atende, já faz isso tudo, obviamente, ligado ao telefone. Agora, existe uma versão que não precisa mesmo de nada. Portanto, aqui. E o que é que traz mais aí? Mais. Outro lojo. Este ano foi incrível. Estava aqui a comentar há pouco que até que foi o ano em que muitas marcas lançaram muitos equipamentos. Smartwatch. Eu acho que está cada vez mais a ficar. Portanto, toda a gente acaba por ter um equipamento deste. Não só pela parte mais desportiva de fazer o track do status fitness, mas com uma ajuda no dia-a-dia. Mandar mensagens, e-mails. Este acaba por ser um equipamento de valor um pouco inferior, mas com todas as características e funcionalidades. Chama-se Ticwatch. Não é tão conhecido, mas com todas as funcionalidades que este tem. Eu adoro que trazes sempre o original e a marca branca. Aquelas pessoas que têm a menos possibilidade de ser bom. Aqui basicamente o podes colocar no Android. Aqui ele não permite Android e aqui ele é compatível com os dois. E tem aqui uma particularidade interessante que é o duplo ecrã. Ou seja, se não tivéssemos chinelo, ele tem um ecrã tipo calculadora, onde basicamente é muito subtil a receberes as informações, como este que está aqui agora, no momento em que tu ligas, ele fica com o ecrã AMOLED por trás, portanto com alta qualidade também. É hora errada. É hora errada. É hora errada. Estão todos fora. E terem a mesma. Tem que começar a acertar os relógios. Tens que acertar isso antes de ir para cá. Eles vêm com hora da China. Mas até um relógio partido, estragado, está certo duas vezes por dia. Toma! É verdade. Ele está a parar. Não, sempre aqui. Não, sempre aqui. E portanto tem aqui, no fundo, todas as funcionalidades, mas compatível com qualquer equipamento. E é giro também. E é muito giro. É muito giro. Depois... Só aspirador. Vamos ao aspirador. Este dá muito jeito. Também ele. É o aspirador dos vines. Este é o que está aqui a buscar mais. Este é o aspirador do TikTok. Metem lá pugs em cima e não sei quê. Os pugs a noite. Este chama-se... Este é da iRobot. É o Romba i7. Este equipamento, na verdade, faz aqui uma leitura da casa antes de mais. Sim, uma... Deixem-me só dizer. Se visitarem o canal do YouTube, basta procurar por Hugo Barreto. Eu fiz o teste a todos os equipamentos, pelo menos os mais relevantes, desta marca. E podem perceber quais é que são as diferenças. Portanto, se pesquisarem por Hugo Barreto e procurem os robôs e vão encontrar. Então, este equipamento, o que é que faz? A primeira vez que o ligas, ele vai fazer o reconhecimento da casa toda para perceber quais é que são... Quantas dívidas tem. O canto. Exatamente. Onde é que pode ir, onde é que não pode ir. Tu podes depois parametrizar zonas onde é que ele pode ir com mais frequência, ao menos. Personalizar mesmo a hora. Ele tem que ir paredes virtuais. Podes colocar paredes virtuais, exatamente. Dizeste só para te impressionar, que eu não sei o que é que é. Não, impressionou-me, impressionou-me, mas é verdade. É mesmo isso que estás a dizer. Podes mesmo isolar determinadas zonas. Agora, o que é que ele faz? Cada vez que ele se sente um obstáculo, esta parte tem uma espécie de um sensor, que basicamente ele vai perceber, ok, aqui há alguma coisa e vai tentando dar a volta para perceber onde é que pode realmente ir ou não. O modo como ele está a construir, a tecnologia que tem, ele permite, devido a uma câmara que tem aqui, fazer o mapeamento da casa e reconhecer onde é que já limpou, onde é que depois vai limpar de seguida. E tem aqui nesta parte de baixo, como estão a ver, ele já limpou um pouco, estas borrachas, que basicamente ele recolhe o lixo assim. Isto vai rodando e recolhe o lixo aqui neste compartimento. Ideais para pêlos de animais. Também, também ajuda. Agora, o que é que ele vai fazer? É muito, portanto, tem aqui alguma atenção aos cabos. E uma casa que tenha bastantes cabos, pronto, ele vai ter esse cuidado. Depois, o lixo fica aqui atrás. E os pisos? Os pisos? Convém ser um piso liso? É que o vi comendo numa gruta, que é assim... É, é, é... Mas vais comprar um romba? É que é 700 balas. Ah pá, mas há coisas que têm de ser investidas. É assim, neste vídeo, que vocês podem consultar, eu tenho três equipamentos, que há uns que são um pouco mais caros, mas também é um valor muito mais bonito. Não, não trouxe, mas posso dizer depois. Mas existe, e tens lá? Existe, existe, sim, perfeitamente. Depois, tens aqui a zona onde vai ficar o lixo. Eu acho que um detalhe interessante, o lixo vai ficar aqui... É um bocadinho. É, mas este, em particular, tem uma box que está na casa e ele vai despejando para aquela box e depois volta outra vez até terminar o serviço. E quando fica sem bateria, volta à base e põe a carregar automática. Tens uma E, podes controlar, portanto, muito interessante. Se eu vendo rombas? Não pá, é conhecimento geral. Coisas que importam. Muito bom. Agora, ao próximo. Temos aqui esta câmara. Esta eu vou-vos já passar direto. Então, se eu só ligar... Basicamente, qual é que é aqui a grande diferença? É que temos aqui uma câmara, filme em 4K, cento frames por segundo para fazer aqueles slow motions para quem quiser. Mas tem um gimbal incorporado, ou seja, tem aquela estabilização de imagem que eu acho que acaba por ser aqui um componente interessante para quem gosta... Se eu quiser ir correr a filmar-me e ouvir... Olha, tens mesmo o último relógio que eu testei, para o meu canal. Podem ver... Eu corri com este equipamento e não se nota praticamente... Obviamente, nota-se já correr, mas não há. Mas não se nota que estás num piso irregular. Isso não notas. Depois, tem aqui um conjunto de extras. Nesta nova versão, que este é o Pocket 2. Um conjunto de extras que te permitem ajudar para quem gosta de criar conteúdo. E falo de a possibilidade de teres um micro de lapela. Portanto, basta colocar e ele vai captar o som. Ah, estes micro de lapela estão novos, estão diferentes. Porque sabemos que este tipo de câmeras, o som nunca é perfeito. Depois podes colocar no tripé também. Tens esta parte para colocar no tripé. Vem mesmo com tripé mini. Ok? Mas isto é interessante porque eu posso ligar a câmera aqui. O que é que ele vai fazer? Tem um modo de Active Track. Ou seja, vocês podem estar aqui. Eu identifico-se na própria câmera e ele vai seguindo sempre. Portanto, vai sempre a seguir. Acho que é um ponto assim interessante. E tem uma boa qualidade. Tem boa qualidade. Sim, tem uma ótima qualidade. E esta versão, comparativamente com a anterior, é melhor para zonas com pouca luz. Portanto, também está... Por exemplo, gravar concertos à noite, que era o que nós estávamos a falar. Sim, concertos à noite é ótimo. E estes calhamassos brancos? É, estes calhamassos. Isto não é muito giro, mas eu acho que tem... Aqui a chave está toda na funcionalidade. Então, basicamente, tu vais colocar este equipamento ao pé do teu router e ligado ao teu router. Ok? E este, nem que a tua casa tenha, estava há pouco a dizer, um quilómetro, tu consegues ter internet no outro lado da casa. Ok? Só tens de pôr este equipamento no lado oposto da casa. E o que vai acontecer é usar a tecnologia que, através da eletricidade, ele consegue, basicamente, criar outro ponto de acesso. Como se fosse um outro router. Como se fosse um outro router. Podes pôr a mesma password e tudo, pronto, de forma a facilitar. E vais ter, na hora, isto é em segundos, tens essa informação toda. Tens uma app também que controla toda essa informação, controla os acessos e, portanto, tens esse ponto. Eu acho que aqui o fundamental... Eu precisava. Também eu. O David está-me sempre a chatear que a Net é uma porcaria. Sim. Aqui, sem dúvida, ficas com a Net de forma imediata e, muito rapidamente, tens aqui o sistema todo. Podes controlar e completamente a funcionar. E temos mais um relógio. Mais um relógio. E este é o último relógio. O quê? O relógio, então. Há quem disse que tínhamos um X-tempo. Ah, ok. Estou vou acelerar. Então, assim, temos este relógio aqui que, basicamente, comparativamente com aqueles, é um relógio focado na performance. Podes estar a fazer qualquer exercício que ele vai detectar automaticamente o exercício que estás a fazer e muda e vai fazendo o tracking. É da marca Coros. Não é muito conhecido em Portugal. Eu trouxe mesmo por este detalhe. É que, realmente, é muito completo e muito focado na performance. Portanto, eu tenho um review em detalhe no canal. Portanto, basta procurarem por o barretto também. Mas performance, quando tu dizes isso, é mais cardio, não é tanto, por exemplo, musculação e não sei o quê. Ele acompanha o batimento cardíaco? Sim, pronto. Esses pontos do batimento cardíaco e quando vais ao ginásio, esses dados ele fornece. Diz as calorias e essas coisas. Exatamente. Agora, quando eu digo focado na performance, é mais tu estás a correr e ele sabe as passadas que estás a dar. Dá-te alguma informação que te permite, na próxima vez, melhorares. Tem um corredor virtual contigo. Quase tem alguém que vai aplicar. Fazer um coaching. Exatamente. Portanto, acaba por ser aqui alguns pontos que te ajudam a melhorar de dia para dia, para quem está focado na performance. E temos? Por fim, temos aqui uma gana máquina. Com uma bolsinha bonita. Eu adoro Polaroids. Tu tens até uma coleção de Polaroids. Tenho uma coleção de Polaroids de uma exposição que um dia vou propor. Pronto, esta não é da Polaroid, ok? É Instaxe. Exatamente. A minha também é a Fujifilm, não é bem? Mas nós dizemos Polaroids. É como gilete, não é? Exato. Ficou lá. É aquela coisa das marcas, não é? Aquela coisa. Está para o air. É. Então, muito simples. Para tirar uma foto, não precisam de... Tu ias tirar a nós, não é? Eu vou tirar. Exatamente. Portanto, o único botão que tem é mesmo para tirar a foto. Não tem mais nada. Só temos uma opção. É que isto... Deixa-me pôr o mais bonito que eu consegui. Espera. Espera, não vai já. Não vai já. Porque é para depois dar para ver o resultado. Pois, exatamente. Ok, vou tirar. Estão prontas? Indicável. Está feito. Acho que os seus olhos... É bonita. É lindíssima. Aí tem uma malinha e tudo. Olha, para oferecer um Natal, isto é incrível. Olha, é uma boa prenda. Agora, aqui não há nenhum detalhe técnico a partilhar. Basicamente, tens a máquina para ligar. Apenas tens de fazer assim, não é? Para ela ligar a câmera, para tirar uma selfie. Ainda rodas mais um bocadinho. Tens este pequeno espelho para ver onde é que estás bem ou não. Dá para ter. E o resto é tudo automático. O flash, tudo. Tudo isto é automático. Não há muito mais nada. Colocas aqui o papel fotográfico, as pilhas e pronto. Está feito. O papel fotográfico é quadrado, não é? É, exatamente. E depois, aqui é que vai fazer a diferença. Podes pôr a preta e branca, etc. Deixa ver se a foto ficou boa. Fica linda! Claro, mas também tem que mudar as duas. Muito obrigada por teres vindo mais uma vez mostrar-nos. Qual é que foi o teu favorito? Foi a câmera. O romba, tu sabias tudo. Pois foi. Tu sabias tudo, por acaso. Eu tive para comprar um romba para prenda de Natal, mas depois descobri que custava mais de 20 euros. De 100 euros. De 100 euros. A verdade é de mais de 100 euros e decidi que afinal não dá este ano. Pronto. Fica para o próximo. Para o próximo ano. Mas o aspirador é uma boa prenda de Natal. Deixa-me só dizer-te que todos estes equipamentos em detalhes estão na minha página de Youtube. Basta procurar por Hugo Barreto. E se me seguiria no Instagram, acompanha o que é que eu estou neste momento a fazer o review ou testar. Tem sempre produtos novos e tudo detalhado. Exatamente. Já lá está a Play 605 também. A Play 605 está. Um bocado. Já lá está há bastante tempo. Olha Hugo, obrigada por ter vindo mais uma vez. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.